Leonardo Gonçalves chega agora com a parte ali das investigações do caso Anderson. Oi Léo, boa tarde pra você. Oi, boa tarde pra você também, Silvia. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral neste sábado. Silvia, a gente tá acompanhando esse caso Anderson desde o início, mas agora a gente quer entender um pouquinho mais da parte de investigação. E por isso estou ao lado do delegado regional, da regional aqui de Anápolis, da Polícia Civil, doutor Vander Coelho. Doutor Vander, boa tarde pro senhor. No depoimento, ele deu alguns detalhes, ele foi frio. Me conta como foi o Anderson no depoimento. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, pessoal do estúdio. Nós acompanhamos desde o início, né, os interrogatórios foram realizados aqui, inicialmente de maneira mais rápida, posteriormente de maneira mais detalhada. O que se percebe é que ele é uma pessoa extremamente fria, em momento algum ele nega qualquer das condutas que foram imputadas a ele, ele fala de maneira detalhada o que teria acontecido, não apresenta a motivação justificável pro início da prática criminosa, ele fala sobre uma discussão motivada por ciúme, mas de maneira muito superficial, em que esses dois feminicídios teriam sido praticados. Assim, em relação à companheira dele lá, existiria essa questão de ciúme, não existia motivação nenhuma pra ter matado uma criança de apenas dois anos. Posteriormente a isso, já se trata do processo de fuga. Então, ele teria ido à propriedade vizinha e praticado o crime de latrocínio, no intento de fuga, então ele alega ter matado esse vizinho pra subtrair o veículo. Não é o que a gente consegue, comparando com o depoimento da vítima sobrevivente, ela informa que, na verdade, foi executado sem nenhuma justificativa, não apresentou nenhuma resistência à ação criminosa, e foi alvejado de maneira cruel. O que a polícia já descobriu do passado criminal dele? É uma pessoa que já tinha um histórico criminoso importante, ele teve uma tentativa de feminicídio na cidade de Goianá, por dizer que ele havia sido preso, permaneceu durante certo tempo, em questão de meses preso, depois foi colocado em liberdade. Em Minas Gerais, ele também cometeu um crime de latrocínio muito grave, foi preso durante certo período também, e colocado em liberdade em seguida, e agora tinha chegado na cidade de Corumbá, não tinha vínculo com aquele município, conheceu essa moça, começou a trabalhar em uma propriedade rural, sem ter tanta experiência na região, e infelizmente praticou essa série de crimes bárbaros. No Maranhão, quando ele tinha 13 anos, teria praticado um crime lá também, né? Sim, ele admite, inclusive, essa prática criminosa, não é computado ali como um antecedente criminal, até em razão dele ser menor, mas mostra, sim, esse comportamento agressivo que essa pessoa tinha. Ok, muito obrigado pelas informações, doutor Wander, parabéns pelo trabalho. Silvia, para se ter uma ideia, todos os crimes latrocínio, as penas juntas passam de 100 anos de prisão. Ele já foi encaminhado ao IML para exames, na sequência já vai ser levado para o núcleo de custódia penitenciária de segurança máxima aqui em Goiás, lá no complexo prisional de Aparecida, Silvia. Aí depois também tem que passar pela audiência de custódia para saber se o juiz vai mantê-lo preso. Obrigada pela sua participação, Léo. Agradeço ao delegado por participar aqui com a gente também, tá bom? Obrigada pela audiência.